Música O secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, anunciou nesta sexta-feira em entrevista coletiva à imprensa o parcelamento dos salários de parte dos servidores públicos referente ao mês de maio de 2015 Nós temos aí quase 350 mil matrículas no estado do Rio Grande do Sul É o total de vínculos de ativos, inativos e pensionistas Nesse sentido, com a forma e o calendário que nós vamos apresentar 92,3% dos servidores receberão salários integrais dentro do calendário tradicional 7,7% terão pagamentos até 5.100 reais No respectivo dia do calendário, diferença escalonada para o dia 11 de 6 Feltz ressaltou que essa medida foi tomada a partir de uma determinação do governador José Ivo Sartori O secretário da Fazenda anunciou também o atraso do pagamento da parcela deste mês da dívida do Estado com a União, a exemplo do que ocorreu no mês de abril Porque o governador preferiu não ficar no limite de 1.500, mas ampliar para 5.100 Utilizando-se do expediente, mais uma vez, de não pagar a dívida para com a União Continue para a dívida pra Rádio Título 1 Título 1 Obrigado.